Música Chama o teu vulgo malvado Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... O que você sabe? Não ! Talvez os nossos filhos Talvez os meus filhos Alves, pausas Secuartes, Mecorones Scriptos, Sangales, Ingeras Lestrasas, Chimmas, Padre, Ingeis Ver aqui nós Talvez, amigura Talvez, amigura Talvez Talvez, amigura Talvez 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 Pode Talvez 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 ele não vai ser assim tchau você não vai ser assim ele não vai ser assim não 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 Cadê CCTV na terra, deixa na terra? Você vai ganhar fica. Tá vendo, próxima. Meu Deus tem, meu Deus tem nada. Espero que venha com eles, por favor! Olha o nosso internet, quer dá uma cação a energia? Nós� asleep. O que não tem que ca wy? Bom Luz é? Se sem quando, tem se Jane? Bom Luz é? Queremos que咕 você settlement? Bom Luz é? Você lembra? Com quando vai dar lá? Dalon Que? Posabere no pra! Não, se chama. Quem você também? o que é isso? o que é isso? o que é que quer dizer? o que é que é que é isso? o quê? o que é isso? O que é isso? Você é um amigo que você está fazendo isso Então eu vou falar em inglês O que é isso? Eu estou ok Obrigado muito Eu aprendi Eu aprendi Obrigado muito Ok Entendeu muito? Ok, obrigado muito O que é isso? O que é isso? A história curar do inglês A gente não vai se engolir O que é isso? Não é isso? Eu disse Eu disse Eu vou falar em inglês Você não vai ter uma coisa Não é? O que é isso? Como é isso? Qui é o que está? Aí ali é uma ali Você não falou que é um médico? Eu sou um médico. Meu pai, eu sou um amigo. Ele é um miligramm. Ele é um médico que é um médico porque ele não faz ele. Dê o Dr. Ritonino. Não, não, eu não tenho. Ele está no meu médico. Como esse, os amigos já estão fazendo um médico. Ele está gomando o meu médico. Ele tem que ficar me mal na verdade. Não. Eu vou fazer isso com os cintos. mas que ele não teve ele ele não tem uma vida eryOLO porque sinha no tiden arrepiante não sei como se está explicando em nome com essa seu negócio Qualquer mas é uma associação e a gente não vai falar é um hashtag o hashtag não tem como hashtag e não é mas não é são os que eu disse que não é são os que estão fazendo vocês estão fazendo isso bbc já é um universo português eu vou te levar um Olha que mudançado. Olha que precisa, vamos lá. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é? Eu acho que a gente teve muito noissão. Ele se torna sua grande batida por ficar andando dele mesmo. Para comer a человек? Tem que hospitalar assim. Depois de ter bombers e корab accomodando. дети vive atrapassando em destructive sessões. Eles esprem dos odores ou pretensãoão coisas. Eu 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 ... Como este me amei, o meu irmão chegou a merater. the jliste luz. eu te amo a selesa goodbye. Amuti? O que você tem? Não pegue a falar nada, sou a mulher mãe lotirou Quem pegaria nessa? Vou pra ver Vamos ver o que sou? Ay Isso é muito engraçado Come o 99% certamente Use volver e ficar dozeiro O que era? Aqui Nossa o que era? Ei novo Eu colico em um monte! Eu não tenho antes de fazer isso! Eu me falo da minha vida. E aí... eu se fico... Sim! Eu venho a fazer isso. Eu colico em um monte! Você? Eu não tenho nada! Você é muito ruim! Ele é um monte! Você faz isso... Você tem o conhecimento que vai e não vai começar você! Não vai ser um monte de coisa para você selena! E você tem que você volte para mim? Eu sou de Deus, meu amigo. Você vai lá de fora? o transporte Como você quer falar da vídeo? Eu tenho que falar. Eu sei que eu tenho que falar sobre isso. Como você quer falar? Como você quer falar? Eu sei que você quer falar. Como você quer falar? Eu sei que você quer falar? Eu sei que você quer fazer qualquer lugar. Você quer falar com a água? A CIDADE NO BRASIL O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é que você quer dizer? O que é? Não, não é uma coisa que você quer dizer? O que é? O que é?